Hoje eu vou falar de novo pra vocês sobre o Regents canal Esse passeio é muito legal Esse edifício aqui atrás de mim era o TV AM Studios Tinha um programa aí desses programas martinais Na ponta desse edifício, ó, tem uns ovos Pra simbolizar aí o programa que eles gravavam Que era o programa martinal Eu acabei de passar então pela ponte Onde tem um túnel embaixo que se chama Dead Dog Hole Popularmente conhecida como As Catacumbas de Camden É, embora leve esse nome Não era armazenado nenhum corpo aqui nesse túnel, tá? Na verdade, esse era um túnel De acesso para cavalos Mas também tinha um estábulos Tanto que em Camden tem um mercado Que se chama The Stables Os estábulos E era também não só estábulos Mas também é um hospital para os cavalos Em 1869, as catacumbas Se expandiram Por causa de uma importadora de vinhos E outros destilados A Gilbis Então eles usavam esses túneis como depósito Ó, um passeio muito legal Quero mostrar pra vocês o que dá pra fazer Ali do outro lado do canal Então, o London Zoo E aqui atrás de mim Um aviário gigantesco No caminho vão ter alguns banquinhos Para as pessoas sentarem E contemplarem a natureza linda, maravilhosa Que está no meio dessa cidade louca e caótica Vou passar embaixo agora da Blow Up Bridge E eu quero contar a história dela Por que ela se chama Blow Up Bridge Ela é chamada assim porque em 1874 Uma carga de 5 toneladas de petróleo e pólvora Estava passando por debaixo dela E explodiu Ou seja, Blow Up Bridge Bom, então continuando aqui o meu caminho Saí de Kentestown Road Estou indo até Little Venice Esse é um passeio que vai durar em torno de uma hora Se não tiver nenhuma parada e tal Vai ser provavelmente menos de uma hora Mas assim, o ideal é fazer esse passeio bem tranquilinho Observando aí o que tem ao redor Contemplando a natureza Ouvindo os patos Foda que às vezes no caminho Vão ter esses obstáculos E agora estou quase chegando em Little Venice Mas tem um porém Tem uma parte aqui que não dá pra fazer pelo canal Só passa quem tiver acesso exclusivo Uma chave, vejam bem Então a pessoa é obrigada a sair do canal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui então Fim da linha Eu tenho que sair do canal pra continuar Então eu tenho que atravessar Uma passarela Que tá aqui atrás de mim Daqui a pouco eu mostro Eu tenho que passar essa passarela E andar ali Onde tem aquelas Senhoras andando Eu tenho que fazer esse caminho ali Pra mais à frente E continuar o passeio pelo canal Estou agora subindo aqui na passarela Para poder ir pro outro lado da rua E continuar o meu passeio E mais à frente daí de novo ter o acesso ao canal Onde eu tô agora então fazendo esse pedaço pela rua A city of Westminster Esse é o acesso então que vai me dar A entrar de novo no canal Entrando agora aqui na Rio de Janeiro Tem que sair do canal e andar Um pedaço da rua É chatinho Mas gente Olha só Vale a pena É muito lindo Tchau 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 Passeio super tranquilo Uma área bem segura Bem perto da bagunça do Guarulho de Londres Mas assim Não se ouve nada daqui É bem gostoso Bem tranquilo Fim da linha pra mim Meu passeio termina aqui Obrigada por terem assistido esse vídeo Espero que vocês tenham curtido E até a próxima Valeu